Fala galera, beleza? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e a Sony acabou de divulgar a lista oficial da PSN Plus de dezembro de 2020 Então, bora lá sem enrolação, começando por Rocket Arena, um multiplayer 3 contra 3 lançado pela Electronic Arts nesse ano E o segundo é Just Cause 4, lançado em 2018 pela Square Enix E aparentemente o Playstation 5 terá pelo menos um jogo disponibilizado no catálogo Worms Rumble, que será lançado no próximo mês, estará disponível no Playstation 5 Todos ficam disponíveis a partir da próxima terça, 1º de dezembro, a partir do meio-dia no horário de Brasília Bom galera, é isso aí, o que achou da lista? Deixe a sua opinião nos comentários Se chegou até aqui, deixe o like e compartilhe este vídeo com um ou dois amigos que fortalecem mais no crescimento e divulgação do canal Se inscreva, caso não seja inscrito e ative as notificações para não perder os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir, fiquem com Deus, valeu, falou!